A tentativa de assalto aconteceu neste depósito e distribuidora de gás que fica no bairro Consolação, em Vitória. Por volta das 12h30, dois homens chegaram ao local de bicicleta. Um deles, aparentemente menor, ficou do lado de fora. O outro entrou no estabelecimento. O bandido que entrou no depósito se passou por cliente e solicitou uma botija de gás. Ele foi até o escritório para passar o suposto endereço e rendeu todos os funcionários. Momentos depois, o policial militar chegou ao local. O bandido identificou o PM. Ele estava armado e atirou contra o policial militar. O soldado de 32 anos também atirou contra o bandido para se defender. Foi uma troca de tiros rápida e ninguém ficou ferido. Nós fomos informados de que o militar estava pedindo prioridade. Há vezes que estaria trocando tiros aqui com miliantes que tentaram empreender aqui um roubo ao estabelecimento comercial da família dele. Os dois bandidos conseguiram escapar. Na fuga, eles deixaram para trás a bicicleta, uma mochila, celular, óculos e esta camisa. Equipes da polícia militar realizaram buscas pela região durante toda a tarde. Há uma suspeita de que a dupla cometeu assaltos na noite de ontem, na avenida Marechal Campos, que fica próxima ao depósito de gás. Nesse momento, nós estamos fazendo buscas aqui nos bairros próximos, com essas características iniciais que nós temos, tentando localizar aí os suspeitos. Obrigado. 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 Obrigado.